Bem pessoal, aqui a gente tem um HP, Core i5, segunda geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Blu-ray e bateria nova, tá aqui a bateria dele velha, eu já vou tá fazendo o vídeo com a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas lembrando ele está com a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2430M, segunda geração, 2.40, com Turbo Boss, o 4GB de memória de DR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, basta continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance uns 30 segundos pra frente. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui, eu mostrando a inicialização da máquina com SSD, para vocês verem, terem ideia e descobrir o que um SSD é capaz de fazer na máquina. Então de olho ali no cronômetro, eu tenho que até falar no vídeo, mostrar aqui o cronômetro, para vocês não pensarem que é fake nem nada, porque quem está acostumado com o HD de disco, passa sufoco. E o SSD está aqui, ó. A máquina já inicializou, está prontinha para poder usar, veja isso. Isso o SSD faz na inicialização, imagine usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui a bateria dele, também funcionando normal, lembrando que a bateria é nova, tem Wi-Fi e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegando aqui qualquer vídeo, de sempre, né, começando propaganda. Deixa eu pular, senão não para. Pulando. Próximo vídeo. Propaganda, próximo. Propaganda, próximo. Só vou mostrar a propaganda. Difícil, hein, ter algum vídeo. Olha. Difícil, hein. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, se tiver marca e marca de uso, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha aí no vídeo, que aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, diferentemente de foto, né. Então, não tem nada que eu possa estar destacando. A parte externa, tem uma marquinha que veio aqui. Então, depende da foto, não dá nem para ver, mas eu vou estar mostrando. Então, peraí. Tá aqui. Então, tem a marca aqui. E acho que, basicamente, é só. É mais marca de uso mesmo. Agora, vamos ver o que que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Na frente, os alto-falantes. Aqui, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, saída HDMI, entrada de cabo de rede e saída VGA. Tá até o que eu limpei. Agora, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, só aqui, é que você ganha um HD de 500GB na compra do aparelho portátil. Quer saber como ganhar? É só mandar um print, confirmando que está escrito no meu canal do YouTube. Mandou o print, nota da compra, está ganhando. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. E, claro, não esqueça de enviar o print e não esqueça de enviar o HD. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Boa noite, fica com Deus e até mais.